Uma explosão num edifício do Centro Histórico de Praga fez duas dezenas de feridos, quatro dos quais com gravidade. Um porta-voz da polícia afirmou que uma fuga de gás é a origem provável do incidente. A explosão teve lugar num prédio que abriga uma galeria de arte e a Associação de Transporte Aéreo Internacional, a uma dezena de metros do Teatro Nacional da capital tcheca, e foi sentida no castelo de Praga, a cerca de 1,6 quilómetros. Segundo os bombeiros que coordenaram a evacuação dos edifícios vizinhos, não há vítimas mortais a lamentar.